A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então, aproveite! Não tem games de volta e gurizada dessa vez eu vim trazendo a gameplay do FIFA 18 demo. Então, vamos testar o FIFA 18, vamos ver como é que está esse jogo, né cara? Que muito a gente ouviu falar aí, porém a gente não chegou a testar ainda. Então, vamos ter o nosso primeiro contato com o game. Então, novos recursos de jogo, tecnologia de movimentação real dos jogadores, reformulação dos dribles. Beleza, novidades do Ultimate Team, apresentando os ídolos do FIFA Ultimate Team. Ronaldo Nazário, Diego Maradona, Pelé, Ronaldinho, os maiores ídolos do futebol. Mais formas de jogar, molde seu próprio elenco, Ultimate Team a partir de milhares de jogadores. Beleza! E o The Journey, com tecnologia Frostbite. Beleza! Cara, vamos fazer o jogo rápido, quero testar a jogabilidade do game. Vamos personalizar aqui os controles. E é isso aí, a configuração, então vamos para o jogo. Vamos fazer aqui, cara. Vamos fazer o Real Madrid versus Atlético de Madrid, que o... O Cris, o Christopher, um inscrito aí do canal, um amigo meu, pediu para fazer Real Madrid versus Atlético de Madrid. Então, vamos fazer, cara. Realmente, parece que o FIFA deu uma melhorada nos gráficos, cara. Olha o que o Ronaldo está, olha, de parabéns, velho. Está muito, 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 muito parecido aí. O cara está sensacional mesmo, cara. Ficou bom. Vamos ver se durante o jogo vai ser assim também o gráfico. Mas está muito bom mesmo, cara. O time do Real Madrid vai ficar esse aqui mesmo. Opções de jogo, só para dizerem, né, que eu não estou jogando no modo fácil. Vou jogar no lendário aqui, porque eu quero ver como é que é a dificuldade do FIFA. Como é que está essa dificuldade do FIFA 18. Então, bora para o jogo. 4 minutinhos de partida no Santiago Bernabéu. Lembrando, estou jogando no PC. Não sei se eu já falei isso, mas se eu não falei, estou falando de novo. Isso aqui é no PC e, cara, o gráfico está bem da hora, velho. Estou jogando aqui no Ultra, no PC aqui, no Ultra. Então, bora para o jogo. São Thiago Bernabéu aí, cara. La Liga Santander, cara, licenciado aí. Da hora, mano. Todo o design aí, mano. Curti pra caramba. Da hora mesmo. Incrivelmente, o gráfico do FIFA está bem, bem. Bom, cara. Bem bom. Olha os danos, cara. Igualzinho, mano. Está bem bom mesmo, cara. Olha aí. Caramba, velho. Se puxaram aí, não sei se é porque é no PC. Eu até vou jogar depois do PS4 para dar uma olhada, mas, velho. Está bem bom, velho. Está bem bom mesmo. Vamos ver a jogabilidade, né, cara? Bora ver a jogabilidade. Digamos que, na hora do jogo aqui, parece que o gráfico já deu uma mudada. E parece que está meio escuro, velho. Meio escuro, mas vamos, vamos que vamos. Mano, o jogo está muito rápido, cara. O que é isso? Meu Deus, velho. O que eles fizeram com o FIFA, velho? Deixaram o jogo muito rápido. O que é isso? Meu Deus, velho. Eu achei muito rápido. Mas, né, tem quem goste. Caraca. Não parece que está no meio da área também, cara. Muito fácil para chegar na área dos caras. Esse R7, olha aí. Boa. Vamos desembar. Mas, cara, dá para passar pelos caras só correndo, velho. Estou achando o jogo mais rápido do que o normal, né, cara? O FIFA, normalmente, não era um jogo tão rápido assim. Mas que eles deixaram o jogo mais corrido. Agora tomei. Ah, tomei o gol, mano. Você é louco. Não dá para dar bobeira. Pode ser. O jogo, o jogo, ele parece ser fácil, tá ligado? Eu que não estou acostumado. Ele está parecendo ser fácil. Porém, claro que a máquina não vai perdoar, né, mano? Mas o jogo não está difícil, não, cara. Vou dizer que... Para mim que não joga a FIFA, estou até... Que pega do jeito aqui, velho. Olha aí. Meu Deus, olha lá. Correndo do cara. Mano, mas eles estão muito rápido. E olha aí a cagada que eu fiz, hein, mano. Não, olha. Sensacional o passe do goleiro aí. Tocou em cima do cara. Em cima do adversário. Olha isso. Tipo... Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu vou pedir para ele fazer isso, mas ok. Caramba, velho. Vamos, três. Ô, losco. Ô, losco, hein, mano. Mas vou dizer, cara, o jogo está bem rápido. Nossa, o lançamento do goleiro, mano. Que que é isso, velho? O cara lançou a bola lá no meio do campo com o braço. Mas que que é isso? Olha isso aí. Bota na aviança ao campo. Ô, losco. CR7. Como é que eu faço a comemoração dele? Sim. Tá lá. CR7, mano. Cara, eu vou dizer que o jogo está bem divertido, mano. Está bem divertido. Mas aquela coisa, alegorizada. É o gosto de cada um. Acabou o jogo ou é o primeiro tempo? Ah, beleza. Primeiro tempo. O jogo está... Eu estou achando ele bem divertido, assim, ó. O pessoal que fica reclamando que o PSA é arcade, isso e aquilo. Cara, o FIFA está parecendo bem mais arcade, cara. Vou ser bem sincero, porque ele não está sendo bem realista. Cara, os caras passam brincando, tá ligado? Passam brincando, uma facilidade. E sai correndo e... E está impedido, ó. Mano, é muito... Isso atravessa o campo em... Tipo, cinco segundos, nem isso, velho. Modric. Olha lá para o CR7, não deu para ele. Vamos em cima. Nossa senhora, mas os goleiros estão... Olha se tomei aquele gol ali, mano. De barbado, não dá para chutar nos goleiros que é gol. Vi ali uma opção ali, cara. Apertei, ele substituiu, sei... Eu pedi só pelo... Por ele ter aquecimento. Ele deu uma sugestão para a sua substituição. E você deu para ele, cara. Olha o CR7. Ih, tomei o vai na venda. Mano do céu, velho. Olha, olha, R2. O R2, no caso, o RT, né? O cara segura e ele dá a substituição sugerida. O cara aperta o A, ele vai substituir. Gostei disso aí, cara. Porque às vezes o cara não quer apertar Start. Ih, substitui o jogador. Mexer no time, babá. E aí aparece uma sugestão ali. O cara aperta um botão e substitui. Cara, eu gostei mesmo disso aí. Gostei mesmo. Outro positivo aí, FIFA. Gostei disso aí, cara. Cara, a equipe, né, velho? E aí? Golão. Uh, para fora. Mas digamos que a marcação está parecida com a do PES 2018, né, cara? Agora o cara tem que ir no manual ali. É complicado, cara. Tem que se adequar. O que o cara fez? Por que ele estava quase dentro da área se eu não voltei para lá? Não é? E lá vem mais. Nossa, tomei cinco, velho. Olha a bola tocada. Virou pra cheio. Mas os goleiros não defendem uma, velho. Golão. Mano, todos os fios deles, todos os fios, não tem nenhum goleiro defendem. Mano, os caras passeam reto, velho. Perigo. Mano, todos os gols, cara. Mano, isso é incrível, velho. É incrível. Não, é incrível mesmo. Pega a bola. Grisma. Isso é uma boa shielding do bolo. Não vai pegar de novo. Mano, o goleiro, sei lá o que acontece com ele, cara. Ele fica loucão e se atira para o lado contrário de onde vai a bola, mano. É, os pés arrumaram os goleiros e o FIFA parece que estragaram os goleiros, mano. Ficou ridículo esse goleiro do FIFA. E a marcação está pior do que sempre, velho. Pode ser costume, gurizada. Com certeza. Para quem gosta desse tipo de jogabilidade, mano. Beleza. Eu não gostei, cara. Eu não gostei mesmo, velho. Goleiros, mano, não defenderam uma bola, velho. O goleiro não defendeu uma bola. É a minha primeira partida aqui no FIFA. Mas, mano, não curti esse lance aí dos goleiros tomarem... Qualquer chute ali, o goleiro tomou gol, tá ligado? Eu chutei ali uma e o cara deu rebote e eu fiz gol. Cara, os goleiros estão horríveis. A jogabilidade está super rápida, velho. Está super rápida. Cara, eu vou comprar o FIFA. Eu vou jogar o FIFA. Não sou... O cara só fala mal do FIFA. Não, cara. Estou falando coisas boas e ruins. Coisa boa do FIFA. Eu gostei daquele negócio ali de segurar o RT. E tu poder substituir o jogador de forma rápida. Cara, adorei. O gráfico do FIFA esse ano, mano, muito boa. Arrisco a dizer que o CR7 está com o gráfico melhor que o do PES. Arrisco a dizer. Eu vou até dar uma comparada melhor aí, mas o CR7 está perfeito, velho. E o gráfico do FIFA melhorou muito, cara. Muito mesmo. A movimentação dos jogadores também. Porém, a jogabilidade em si eu não curti. A questão dos goleiros serem meio moscões ali. Se atirarem de qualquer jeito e tomarem o gol. Não curtir a questão também dos caras passarem correndo loucamente pelo campo e passar pelos caras. É coisas que talvez, mano, quem gosta desse tipo de jogabilidade se adeque, né? Eu vou tentar me adequar para trazer aí algum modo no canal aí do FIFA. Se vocês quiserem também, beleza? Já deixem também nos comentários aí, todo mundo que acompanha, que modo vocês querem ver aqui no canal. Beleza, gurizada? Então, minha análise foi essa, cara. Ainda prefiro a jogabilidade do PES. Mas, tá boa, cara. Tá boa, tá legal o FIFA 18. Mas, pra mim ainda, a PES tá sendo superior. Então, gurizada, a PES que vocês deixem o gostei. Se inscrevam no canal. E comentem aqui que vocês querem ver mais no canal, beleza? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui!